A vitória do Grêmio sobre o Palmeiras aliviou ainda mais o ambiente e reacendeu a esperança de perseguir o Botafogo na parte de cima da tabela de classificação. Nós vamos falar sobre o benefício conquistado pelos jogadores depois do resultado e de brigas que aconteceram nos bastidores por conta dos ânimos exaltados do jogo contra o Verdão. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do ADuplaKTO.com onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra e te diverte, usa o cupom ADupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa as partidas muito mais interessantes. Nós jogamos na última hora da dupla KTO, a anterior ao jogo, em empate ou vitória do Grêmio. Pegamos uma odd 1.5, deu super boa a odd, nos divertimos e acertamos o resultado, KTO.com, onde a diversão acontece. Eu quero falar com vocês sobre as consequências da vitória, porque o Grêmio venceu uma partida hiper importante contra o Palmeiras, era um confronto direto entre as duas equipes, três pontos conquistados, o Grêmio volta à terceira posição do campeonato, se reaproxima do Botafogo, a sexta-feira será importante para secar o Botafogo, essa é uma questão bem importante, o Botafogo joga contra o Corinthians e se o Botafogo tropeçar, peraí, tem jogo, tem campeonato. O Renato falou sobre isso depois do jogo, deixando claro que sabe a dificuldade que é pensar no título, mas deixa claro que não é impossível. É difícil, é difícil, mas não é impossível e o Grêmio precisa jogar desta maneira. O Renato até se lamentou, ele se lamentou pelo fato de ter tropeçado tanto nos últimos jogos. Ele cita, por exemplo, Santos, Vasco da Gama e Red Bull Bragantino como três jogos, uma trinca preponderante para a situação estar tão complicada quanto agora, quando o assunto é briga por troféu, briga por primeira posição. Se o Grêmio tivesse conquistado mais pontos dentro destes três resultados, a situação seria outra, mas não foi o caso. O Grêmio tropeçou nestas partidas e agora está correndo atrás de pontos para voltar a sonhar com o título. Mas na sexta, o Botafogo encara o Corinthians e um tropeço recoloca o Tricolor na briga pelo brasileiro, pelo menos recoloca num posto um pouco mais próximo, né? Difícil ainda, mas um pouco mais próximo. O ambiente foi extremamente leve depois do resultado, muita festa no vestiário. Os jogadores ganharam como brinde por conta do trabalho bem feito, uma folga no final de semana. O treinamento da sexta-feira será com portões fechados, então você já imagina, né, como vai ser o treinamento. O Renato não vai dar muita liberdade para a imprensa assistir, certamente vai ocorrer algum tipo de regalia, mas aqui eu estou apenas especulando, a folga é sábado e domingo. E o Renato chegou a avisar o seguinte, olha, quem criticar a folga vai ser esplanado, ele vai dedurar, ele vai, né, sei lá o que vai fazer o Renato, mas diz que os repórteres, né, o Renato pelo menos foi para essa linha, os repórteres, os comentaristas que criticarem a folga serão colocados no devido lugar. Enfim, os jogadores vão curtir um pouco do descanso no final de semana. Mas a entrevista do Portaluppi não foi apenas para ameaçar os possíveis críticos, foi também para exaltar individualidades. E o principal jogador exaltado, e uma exaltação que merece um destaque especial aqui, é o lateral direito João Pedro. Ele que foi o autor do gol da vitória, mas ele que vive uma fase de revezamento. E o Renato deu uma explicação que eu achei muito interessante para o João Pedro estar revezando. ele foi para a entrelinha, mas brincou dizendo que o João Pedro deveria chamar o Guinness Book, o livro dos recordes, porque ele, João Pedro, tem o mesmo número de jogos com a camisa do Grêmio que ele tem na carreira. O Renato está dizendo o seguinte, olha, desde que tu veio para o Grêmio, tu está conseguindo jogar. E isso é fruto de um trabalho bem executado que está sendo feito aqui, porque o histórico médico do João Pedro era muito complicado. E o Renato, ele deixa escapar que o revezamento entre os laterais se deve também ao histórico clínico do João Pedro. Histórico clínico e físico. Por isso que o Fábio aparece tanto. Na opinião do Renato, o João pode amadurecer ainda mais e ser mais ofensivo, porque ele tem boas características, é um lateral físico, um lateral de força e que está se afirmando. O Grêmio, lembrando, prepara a renovação de contrato do João Pedro. Ele que chegou com certa desconfiança, mas que se afirmou como titular da lateral direita, apesar do revezamento. Repito, revezamento que, de acordo com o Renato, tem um pouco de lado físico, de um histórico negativo que o João Pedro carrega na sua carreira. Saindo um pouco do vestiário do Grêmio, que estava em festa, tranquilo, agora é folga, agora é dar aquela secadinha no Botafogo e ver o que vai acontecer. Eu quero entrar um pouco na seara do jogo, porque, cara, vimos algumas situações bem quentes lá no bastidor do Tricolor, tá? Primeiro no intervalo do jogo, no primeiro tempo ainda, a briga do Gustavo Gomes com o Reinaldo. Uma discussão quente, bem acalorada e que depois veio a explicação. O Reinaldo, na zona mista, revelou que aquela briga, ela vem de anos. Ele não se dá bem com o Gustavo Gomes, por conta dos clássicos entre São Paulo e Palmeiras. Ele carrega com ele, Reinaldo, um ranço e deixou o ranço transparecer e foi bem claro, foi bem natural, inclusive, ao dizer isso para os jornalistas. Mas o Gustavo Gomes preferiu ir para um outro caminho. Diz, não, é uma situação de jogo, não tem nada a ver de briga pessoal, tá tudo certo e tal. Mas o Reinaldo revelou que é uma treta antiga entre os dois. E quem também perdeu a linha foi o vice de futebol Antônio Brum. No finalzinho do jogo, o Abel Ferreira sai, abandona o duelo no gramado, sai xingando todo mundo e o Antônio Brum vai para cima, xinga também. Não há contato entre os dois, há um estresse ali com o staff, na verdade, né? Ele é apartado, acalmado, é retirado do local. Mas o vice de futebol Antônio Brum ficou maluco. No intervalo, praticamente, no intervalo de tempo muito curto, o jogo estava para acabar e o Brum, no intervalo de tempo curto, acabou perdendo um pouco a cabeça. Vamos ver se vai ser relatado em súmula. Mas o Brum esquentou o sangue pelo nível de tensão que o jogo estava naquele momento. O Grêmio que acabou confirmando a vitória por 1x0, apesar dos sustos. Teve bola na trave no finalzinho. Foi uma loucura, realmente. E uma curiosidade, tá? Nós vivemos lá na arena, e aqui uma comemoração, que bom que não aconteceu, uma ameaça de invasão. A torcida do Grêmio, localizada ali na arquibancada norte, estendeu uma faixa, fazendo um protesto contra a CBF. Mas o Grêmio tinha uma informação, por conta de conversas vazadas, de internet, que alguns torcedores, não necessariamente de torcidas organizadas, mas torcedores que estariam ali naquele espaço, pretendiam invadir o campo e quebrar a cabine do VAR. Existia essa ameaça circulando. E o Grêmio fez um esquema especial de segurança. Tinha muitos seguranças ali, tá? Na frente dos torcedores, no final da partida, justamente esperando uma possível invasão. Não aconteceu. Ótimo para o Grêmio. O Grêmio seria punido, e punido severamente. Os torcedores também seriam punidos. Mas existiu essa tensão. Deu tudo certo. Tinha até policial militar em torno da cabine do VAR ali, depois que a partida acabou. Mas não foi preciso. Que bom, todo mundo foi pra casa feliz, satisfeito. O Grêmio venceu pelo placar de 1 a 0. Uma última informação. O Grêmio que lançou, na quinta-feira mesmo, uma camisa especial de 120 anos. O aniversário de 120 anos ainda sendo comemorado. Mas a camisa era em alusão ao zagueiro Pedro Jeromel. Uma camisa autografada. Vendida a R$ 999,90. E todas as camisas foram vendidas. Uma edição limitada de 120 camisas já comercializadas. Então foi um sucesso esse movimento que o Grêmio fez. Ainda em alusão ao aniversário de 120 anos do clube. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Na tela você vê a nossa análise do jogo direto da Arena, da vitória do Grêmio, pelo placar de 1 a 0. E também você pode conferir a hora da dupla KTO, realizada lá direto da Arena também. Ficamos madrugada dentro, na Arena Tricolor. Taígor Jank e eu batendo um papo, conversando sobre a rodada e sobre esse momento do Grêmio. Recomendo você assistir. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.